Tradição, qualidade e conforto são alguns dos atributos que fazem da Castor referência em colchão há mais de 50 anos. Visite uma loja Castor e se surpreenda com o inovador colchão VitaGel Pocchi. A exclusiva espuma fresh Comfort Gel possui partículas de gel que dissipam o calor, proporcionando conforto constante em todas as estações do ano. Além da renomada linha de colchões, a marca também produz cabeceiras, criados, sofás, poltronas, mesas, travesseiros e acessórios. Toda essa qualidade você encontra na rede de lojas Castor, em vários endereços de São Paulo e também em todo o Brasil. Castor, um sonho de colchão.